Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas e hoje no canal Notícias Diversas eu vou falar um pouquinho de Carma Dias que fez uma homenagem para Camila de Lucas e para João Luiz e eu vou ver para vocês, tá bom? Carma Dias se declara para João Luiz e Camila de Lucas e diz queria poder abraçar vocês Carma Dias presta-me de homenagem para Camila de Lucas e João algumas amizades firmadas na casa mais vigiada do Brasil permanecem vivíssimas mesmo após a eliminação do programa na noite da última segunda-feira, Carma Dias utilizou suas redes sociais para prestar uma amenda homenagem aos seus colegas de confinamento João e Camila a mensagem vem logo após o último jogo da discórdia em que o professor expôs um comentário racista de Rodolfo sobre seu cabelo sem conseguir segurar a emoção, João disse que teve que criar coragem para arrematar a situação em que o cantor associou o cabelo do brother ao cabelo de homem das cavernas da fantasia do último monstro só queria poder abraçar vocês agora te amo João Luiz te amo Camila de Lucas escreveu a atriz ao legendar um lindo registro em que surge a garradinha com os participantes e aí pessoal, o que vocês acharam dessa homenagem da Carma Dias para o João e para a Camila deixa aí nos comentários eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas se inscreva, deixa seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo